Salve, salve rapaziada, Dina Voz, aí vocês brabos, suave, mais um vídeo nesse canal, mano, hoje eu vim trazer uma gameplay, mano, das antigas, quem é de 2007, 2008, ali no auge, sabe do que eu tô falando, vim trazer aqui o Contestrike 1.6, mano, mano, eu sou muito fã desse jogo, na época que eu jogava, eu virava na La House, mano, viradão, quem já foi no viradão sabe como que é, mano, a moçada, 20 computadores, a moçada jogando, mano, E hoje eu vim trazer, e essa versão desse strike que eu trouxe aqui, rapaziada, é versão brasileira, né, eles falam em português, né, vai ser da hora, eu vou fazer várias sagas, mano, eu vou jogar como terrorista, como contra-terrorista, e eu vou fazer várias sagas, de vários mapas, mano, e é isso, então vamos pro vídeo, então se você gostar desse vídeo, deixa muito like, curte, comente, compartilha, ative o sininho de notificação para perder meu vídeo, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, E é isso, mano, compartilha e rebeta no like, mano, porque eu quero fazer mais vídeos assim, jogando CSGO, e eu vou jogar no mais difícil, no X-PAT, é assim que se fala, eu acho, então vamos pro vídeo, mano. Até o mapa acabar, vou de terrorista, Mano, eu sou muito fã desse jogo, Mano, que tá no X-PAT, tá no X-PAT, Mano, é aqui, eu vou matar pra vocês, que tá no X-PAT, Mano, eu só me sinto, Mano, a BR, Mano, a BR, Ainda restam 2 Ganhou, ganhou a primeira Mano, desculpa o cenário É tão bagunçado aí Eu tô sem camisa porque tá muito quente Ok, vamos Para a equipe, 1x0 1x2, mas tá bom Pra começar, tá bom Aí, atrás mano Caraca, atrás Bora aqui, vai avançar, avançar Ainda restam 2 Armando a bomba Tamo ganhando Na bomba Só um Ganhamos 2x0 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 Pô mano Mano, tem dia que eu começo ruim Ok, vamos trabalhar Matei dois Agora eu vou com a minha arma favorita Essa arma que eu jogo morte Vou entregar o pacote Olha a bomba Olha a bomba O cara caiu O cara caiu Olha a bomba Deixaram a bomba aqui Aí Caraca 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 Mano, essa aqui Tá boa hoje hein Tá boa Ô caramba O que faz para? Mas, peça a 2x0 Tem qual forma? Peça a 2x0 O que faz para? De que lado vai! Fez mal, fez mal Hehehe F*** Nossa, o que está Um Olha a bomba Acho que vou plantar a bomba no ponto a Olha a bomba, meus olhos Fui muito fominha pra tu ter atirado e saído Vou plantar a bomba Vai lá pra ver o sangue dele Caraca, mano, matou o Santreira Tô vendo ele aqui Ah, não, 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 não É osso, mano, cara, tem que Atirar e sair, atirar e sair, se não Eu não erra, mano Os terroristas venceram É, andei, meu, 4x0, mano Tá, não, 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 não Andei Oh, comecei, meu, eu me matei só 3 Olha a bomba Vai lá no nariz Matei, cara Olha a bomba ainda restam dois Ok vamos neto 7, 5 a 0 mano, não tem o que é isso cara, a maquina já olha pra caramba Vou plantar a bomba, por mim tudo bem Caraca, tem uma amassada ali Sai Olha a bomba Vou levar a bomba Vou dar a bomba Estou plantando a bomba Caraca, não tá Por favor, me ajudem aqui Caraca, tá aí Caramba Ai A bomba foi plantada A bomba foi plantada Olha, falei 5 a 1 Boa, boa, boa Pegaram bem Olha aí, vou mostrar pra vocês que não tá no face ali Contra terroristas venceram Tá no 1 de cima Não tem nada Eu vou ver que estava errado Ok Ela deu um cara Bora Vou entregar o pacote Por mim tudo bem Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Não tem nada É É É É É É É Caramba Mano Vou levar a bomba para o ponto A Estou plantando a bomba A bomba foi plantada A bomba foi plantada Opa! Tá aqui o fome! Opa! Meus motoristas venceram! Bem de novo esse 4-3! Vixe! Eu vou aportar a arma! Caraca, mano. Você queimando. Eu queimando, é. Vixe, cara, passou de mim, mano. Vou levar a bomba para o ponto A. Por mim, tudo bem. Vai dar certo, vai dar certo. Olha a bomba. Olha a bomba. Estou plantando a bomba. Estou plantando a bomba no ponto A. Caramba, mano. Acho que eu vi algo. Eles perderam a bomba. Só faltam 3 deles. Agora aparece, filho. Acabou a barra. Ainda restam 2. Acabou a barra, mano. Acabou se ele era o outro, mano. Acabou a barra, mano. Acabou a barra, mano. Acabou a barra. Você queimando. Bora trocar. Tem que ver, hein. Olha a bomba. Olha a bomba. Vou me esconder aqui. Olha a bomba. Olha a bomba. Só faltam 3 deles. A bomba está aqui no chão. Olha a bomba. Olha a bomba. Ai, boa. Chora, neném. Caraca, mano. Não, não. Verifique. 7 a 2. Você queimando. Eu te mando meia. Bora, tropa. 16. Olha a bomba. Olha a bomba. Ops. Yeah. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Só faltam 3 dedos. Só faltam 3 dedos. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Verifique que instilou a munição. Estou a seu comando. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Filha da mãe, mano. Olha a bomba. Só faltam 3 dedos. No próximo vídeo, quando eu for gravar, eu vou de C&D, mano. Estou plantando a bomba. Contra o terrorista. E esse mesmo mapa aqui. A bomba foi plantada. Acho que está para acabar o mapa aqui. Olha a bomba. Olha a bomba. Coma, mano. O cara é vindo doido, mano. O cara é vindo doido, mano. Não é distante. Vai, mano. E faz salto. Ih, a mãe todo mundo. Ganhar. Vocês vão ganhar de novo. 2 a 3, mano. Apenas 8, morri 5. Contra terroristas venceram. Eu fui o menos que morreu. Eu e o segundo, mano. Verifico em sua munição. Ok, senhor. Vamos lá. Mano, cara. Tem uma posição certa para jogar, mano. Tem que ver que o cara senta aí. Caixa direitinho. Não tem. Não tem nada. Olha a bomba! Por que lado você está? Não tem nada na cara. É que tem de conteúdo. A gente vem. Onde? Onde é, cara? Tem uma grande salha aqui. Olha a bomba. Toma o que está. O que é isso? Olha a bomba! Mata ele na saca Ai! Olha a faca! Olha a faca! Ai, eu morri, mano Caramba Ele na saca Você é queimado Vou entregar o pacote Eu te ajudo Vou me esconder nessa área Olha a bomba! Acho que vou plantar algo A bomba está aqui Estou plantando a bomba A bomba foi plantada Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha onde ele foi! Olha a bomba! Só falta um tranquilo Estou a seu servido É! Até que fizemos um bom trabalho juntos Vire! Estou a seu comando Vou entregar o pacote Ficou cobertura Olha a bomba! Olha a bomba! Vamos esconder nessa área Ótimo senhor! Olha a bomba! Estou vendo onde bateu Estou plantando a bomba! Estou plantando a bomba! Estou plantando a bomba! A bomba foi plantada! Matei? Matei? Será? Tem dois de dry Mori pra frente! Só faltam três deles! Só faltam dois para terminar! Matei dois de dry Mori pra frente! 10! Calde! 2, 3! Tem algo ali! Vai explodir! Vai explodir! Terroristas venceram! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Muito bem! O trabalho acabou! Acho que fora isso! Bora! Acho que vou plantar a bomba no ponto A! Eu te ajudo! Sai do bem mano! Olha a bomba! Ficarei aqui durante um tempo! Tem um ventinho! Olha a bomba! Arrumando a bomba! Tem algo ali! Estou plantando a bomba! Fala! 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 Certo! Toma! Dois! Dois de uma vez! A bomba foi plantada! Opa! Opa! Oi! Pela parede! Ai! Ainda acertei ele ainda! Terroristas venceram! Acho que acabou! Doze a três! Vai acabar o mar! Vai acabar o mar! Vai acabar o mar! Opa! Opa! Você que é queimado! Acho que é a luz! Acho que vou plantar a bomba no ponto A! Eu te ajudo! Opa! Opa! Ai! Ainda tem mais um! Oi! Opa! Opa! Olha a bomba! Acho que eu vi ela! Opa! 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 Olha! Matei 35! Opa! É difícil! Mano! Matei 35! Tá fácil! Vai explodir! Vai acabar o mapa! Acabou! 13x3! Matei 35! Opa! 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 Caraca! Então é isso! Foi isso rapaziada! Tá aí! Fazer o CS aí pra vocês! Espero que vocês gostem né! Então arrebenta no like mano! Que agora eu vou voltar a me CT mano! Enquanto é terrorismo isso mesmo! Então curte, comenta e compartilha! Ative o sininho de notificação para não poder nem ouvir! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal! Se inscreva-se no canal! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! É assim..